Barata, eu detesto barata, estou vendo que tem muita gente que se identifica aqui, barata é um bicho infernal, só pode ter vindo do inferno esse animal, porque vocês já perceberam que eles sempre veem quando está quente, porque é o habitat natural deles, se eles se desacostumam eles ficam petrificados no chão, já viu o barata no frio? Petrificada no chão, ela não está morta, ela está esperando calor para derreter o gelo dela, barata é um bicho do inferno, é vômito de demônio aquilo lá, tenho certeza que é vômito de demônio, que bicho, e sempre aparece quando você cita, sempre, se você vê no Instagram uma imagem de uma barata, a barata aparece para você, isso é uma coisa ridícula, antes da pandemia com você, eu dormia de máscara, bem antes, porque o quartinho que eu ficava era cheio de barata, eu tinha medo que elas entrassem na minha boca, é, bem no lindo, né, então eu dormia desse jeito, eu acordava todo babado com aquela máscara, era nojento, mas eu fazia isso, depois de um tempo eu mudei de casa, e parei de usar máscara, porque eu não devia ter feito, teve uma noite, noite infernal, que eu acordei assustado, com uma barata do meu lado, do meu lado, pertinho, aqui assim, perto da minha cara, foi horrível, eu levantei da cama num pinote, ela foi pro meu travesseiro, eu tive que lavar o travesseiro, eu dormi sem travesseiro, porque eu estraçalhei a barata do meu travesseiro, tava com muito nele, foi ridículo, aí eu fiz, e eu voltei a dormir de máscara, fora, foi agora, perto da pandemia, inclusive, ainda bem, porque eu tava com máscara, tava preparado, mas é um bicho que eu detesto, de verdade, e teve uma noite, que eu tava prestes a começar a dormir, e eu tinha visto essa sombra preta, na frente da minha cama, que era bem maior do que o meu pai, bem maior do que o meu irmão, muito maior, era uma sombra enorme, em formato humano, era todo escuro, não tinha ninguém assim na minha casa, todo mundo é mais baixo que eu, e aquilo era muito maior que eu, e tava apontando pra minha cama, eu não sabia o que era, mas eu tava muito calmo, o que eu tava com medo, é que tava apontando pra minha cama, e eu pensei que tinha uma barata lá, então eu fui dar uma olhada, levantei, olhei, não tinha nada, voltei a dormir, numa boa, acordei com a cama afastada, cheguei no meu irmão, meu pai, e falei, vocês apontaram pra minha cama hoje, falando que tinha barata, porque não tinha nada lá, e eu falava, não, eu não sei o que eu tinha visto, porque eu tava muito calmo, quando eu vi, eu não sei se era anjo, eu não sei se era demônio, eu não sei se era o Sandman, eu só sei, eu só sei, que eu tava com medo, da barata na minha cama, mas não tava com medo da sombra. Descapar, descapar, quem? 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 Tchau, tchau, tchau.